Bem-vindo a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente vai mandar um leg day O meu mano Lucas Pode falar um pouco Obrigado, o moleque é muito forte Aquecendo você de 20kg Mano Thiago Que está gravando no celular Então a gente vai começar o treino Com agachamento livre Fazendo 3 séries de warm up de aquecimento E aí Logo após a gente já vai Para as séries válidas Vão ser 3 séries válidas De 8 a 12 repetições A gente já aqueceu, a gente começou com 1,5 de cada lado Depois 45, 60 E aí agora a gente vai partir Para as séries válidas com 140 E a gente vai aumentando, saiu mais uma repetição De 8 a 12, conseguiu fazer 13 Viu que está leve, aumenta a carga para as próximas Até nós Vamos 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 Bora! Vamos! Quatro! Mais fácil! Bora! Tá fácil! Vamos! 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 Bora Ícaro! Vamos! Vai! Vai! Bora! Não para não! Vai! Vai! Finalizado o treino Vamos! Agora a gente vai para o terra Segundo exercício do treino Vamos começar com duas séries de warm-up Oito rap, válido Depois seis, quatro e quatro, aumentando a carga Começamos com 100 quilos na barra Para oito repetições warm-up Vamos subir para 140, depois 180 e... Bora! Volve para oito Vamos. Vamos. Vamos! 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 Vira! Vira! Vai, dá o melhor tipo, vai, campeão, segundo lugar pra eu ir, vamos, vamos, isso, vai, dá tudo isso, boa, só três, 240, pai, ah, mas merda, você vai passar F6, pô, passa só aqui, hoje a gente tá mais cansado, eu dormi só cinco horas, hoje, tá? Fiz a última série válida do Té, saiu três sets com 240, semana passada tinha saído seis, mas nem toda semana a gente consegue, né, superar, hoje eu também dormi pouco, aí isso afetou no treino, mas assim tá, semana passada foi melhor que hoje, e é isso daí, último exercício, a galera já tá aqui, ó, descarregando, ó, mas bora lá, próximo exercício é o resto, bora. Tchau, tchau, tchau. Bom, terceiro exercício do treino, agachamento rec, a gente começou com uma série de warm-up, pra 15 repetições de warm-up, depois a gente já foi pra 4 séries válidas, e também 15 repetições em média, se a gente viu que tá leve, a gente vai aumentando um pouquinho, e é isso daí, bora lá, Thiago, quero mais duas, vamo porra. Bora, bora, bora. Bora, bora. Então, o quarto exercício do treino, vai ser um B7, entre extensora e mesa flexora, vão ser seis séries, seis séries, de 12 reps, tanto na extensora quanto na mesa flexora. Fiz nóis, bora lá. Quinto exercício do treino vai ser... flexora vertical unilateral vão ser 4 séries na metodologia no stop que vai ser sem descansar entre os lados então a gente vai fazer dois de um lado, sem descansar para o outro depois vai para o outro novamente até completar 4 séries de cada lado bora lá, Lucas um pouco mais lento um pouquinho mais lento um pouquinho mais lento contrai o glúteo sério mesmo empaixa a máquina isso o último exercício do treino vai ser chiquezera vão ser 2 séries de warm-up e 3 séries válidas as séries válidas vão utilizar de 6 a 10 repetições bora lá acabei de fazer um warm-up vou fazer mais uma série de warm-up e já vou começar com as séries válidas deixa a barra próxima do corpo alinha a cervical olha para baixo enquanto for descer olha para baixo não olha para o espelho isso você fica alinhada e bora barra próxima do corpo show vou para a primeira série válida agora vamos lá 25, 25 50 com 80 140 quilos a primeira série válida não posso deixar de momento bora lá vamos lá O próximo jogo é R$210,00 ou R$410,00? Com certeza, mano. Tá bom. O que é, mano? O que é que é essa porra? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vamos. 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 Cara, esse tapa aí motiva demais. Isso que é tapa, cara. Gol. Nois. Olha ali, cara. Mano, deixa eu ver. Porra. Olá, Dani, mas... Caralho. Isso que é tapa, motivação para o vídeo. Porra. O treino foi insano hoje. É isso aí. Finalizamos o treino. Treinamos tanto com a tríceps como posteriores e glúteos. de panturrilha eu vou fazer amanhã porque não tem como. Foi três horas de treino. Três horas de treino. Três horas de treino. Boa. É demais. É isso aí. Quem curtiu, clica no gostei. Comenta. Faz um comentário construtivo aí pra gente. Comenta. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho e é nóis. Che. Até o próximo vídeo.